E no vídeo de hoje a gente vai te levar junto com a gente aqui na Marshalls que é uma das lojas mais queridinhas aqui da Flórida, dos Estados Unidos na verdade porque tem acho que em quase todos os estados, não tenho certeza mas sei que na Flórida e em Nova York tem E é uma das lojas nesse estilo que é uma loja meio que como se fosse de saldos né que a gente prefere visitar porque é uma loja mais organizada Ela é um pouco mais organizada que a Rosa, ela não é exatamente uma loja organizada às vezes parece que passou um furacão, mas vale a pena Entre a Rosa que é bem parecida com ela, até às vezes um pouco mais barata e ela, a gente ainda prefere ela porque ela tu consegue achar as coisas Na Rosa muitas vezes é um... é procurar agulha no palheiro né E também da mesma rede da Marshalls tem a TJ Maxx que tem em alguns casos alguns produtos de marcas superiores com valores maiores também Então antes da gente continuar o vídeo, se tu ainda não nos conhece, eu sou Emanuel Balduino Eu sou Joyce Rodzinski e aqui no Dicas de Viagem e Companhia a gente está fazendo uma série de vídeos sobre a Flórida, sobre Orlando Então se tu tá vindo pra cá, tá sonhando em vir pra cá, já se inscreve aqui no canal porque tem vários conteúdos e vão ter muito mais conteúdos sobre Flórida, Estados Unidos, Orlando falando como economizar, como comer de graça A gente já postou alguns vídeos como economizar e comer de graça Já deixa o like pra gente e agora vamos lá, Emanuel? Vamos lá Então dá pra perceber que a loja é enorme Depois eu vou voltar lá no início, mas aqui tem uma seção de bolsas Olha só Tem algumas marcas superiores Essa aqui é Kate Spade, R$ 129 Lembrando que todo produto Depois no caixa tem mais um imposto, certo? Aqui na Flórida em torno de 7% Michael Kors, R$ 119,99 Ah, importante Sempre quando tu vê uma etiquetinha vermelha porque o produto foi remarcado Essa bolsa aqui da Calvin Klein tá R$ 48 Mas tem bolsa de tudo que é valor, né? Tem algumas sem marca Essa aqui R$ 19,90 Carteira da Moschino R$ 36 R$ 14,99 Óculos da Guess A Guess tem opções de R$ 9,90 R$ 12,90 Tem várias marcas Chapéus R$ 14,99 Ah, Joyce, depois vai mostrar essa parte aqui pra vocês terem uma ideia dos valores de lingerie Seção de malas Na parte de malas A gente gravou dois vídeos aqui pro canal com dois lugares onde a gente sugere comprar mala que tem uns preços muito bons e também um lugar onde não comprar A Marshalls tem muitas opções de mala porém pela nossa experiência normalmente são peças mais caras Claro, essa daqui por exemplo a da Samsonite dá pra ver que é uma série de mais qualidade de que a gente encontra na Ross e na Burlington que são os vídeos que a gente vai compartilhar aqui no canal Olha só Inclusive essa mala tá linda R$ 119 Mas tem opções mais baratas só que R$ 79 só que é uma mala pequena Não se esquece de conferir esses dois vídeos que as opções que tem nessas duas lojas normalmente são mais em conta e normalmente é o lugar que a gente sempre recomenda comprar Olha, R$ 79 mala pequena É, dá pra ver que tipo é uma seleção de mala superior ao que encontra lá mas as de lá também tem muita qualidade essa Samsonite aqui grande R$ 129 Inclusive Inclusive a gente tem um grupo de promoções aqui do Dicas a gente compartilha lá diariamente as promoções que a gente localiza com produtos relacionados à viagem Então malas, vacuum bag, balança, cadeado tudo que a gente localiza serviços inclusive quando tem o cupom especial da Homeo Chip a gente compartilha lá também e muitas vezes tem malas mais baratas no Brasil pra que já saia do Brasil pra tua viagem pro teu destino com a bagagem não precisa comprar aqui mas enfim aqui tem várias opções mas não se esquece de conferir os outros vídeos porque tu tem uma ideia de quanto custa lá lá tem o melhor valor Ross Burlington tá vamos continuar aqui o nosso tour olha tem alguns saldos de dia dos namorados R$4,99 mas estranho que não tá como clearance ah, tem algumas coisas que tão R$6,07,99 suportezinho ah, aquela parte ali toda em clearance também sempre quando tem então etiqueta vermelha ou algo escrito clearance é porque tá com mais desconto daí tem uma parte aqui que é de casa e comidas doces chás cafés snacks e sempre tem alguma ilha que é sobre a data comemorativa da época inclusive olha que caneca linda R$9,99 nossa, é muito bonita inclusive vou comprar pra Joyce de presente acho que ela vai gostar bonita, né? ah, é importante comentar a Marshalls a Rosa a TJ Maxx são lojas que vendem produtos com mais desconto comparado ao preço normal que é vendido na loja então muitas vezes aquilo que não foi vendido na loja na loja da marca vem pra cá com desconto então café o preço normal é R$8 tá R$5,99 isso aqui é muito legal é uma mistura pra drink enche de vodka aqui e tá pronto tem o açúcar as frutas desidratadas e depois é só coar pra servir olha o preço normal sugerido é R$12 e aqui tá R$7,99 e daí se for remarcado tem mais desconto olha esse aqui pra fazer sangria essa balinha aqui é muito bom, né? Jelly Belly tem 1kg de bala R$1,360 R$19,99 olha pipoca com caramelo R$3,99 uma série de canecas olha tá remarcado R$4,50 Disney R$4,99 olha aqui tem uma ilha de panelas vamos ver o preço de uma aqui R$16,99 R$16,99 eu gravei no vídeo ah, tu gravou? eu achei que é a minha cara deveria ter comprado obrigado mas como é que eu ia gravar? eu falei que eu ia comprar tá gravado é sério? aham vocês viram, gente? ainda bem que tá documentado aqui eu falei que ia comprar então olha essa marca aqui é muito boa, né? Cusinarte R$16,99 preço normal teoricamente R$25 me diz quanto é mais ou menos no Brasil essa marca enfim tem muitas opções né? olha kit de copos pra drink R$24,99 R$26 azeite de oliva xarope esses aqui são como se fosse caramelo né? bebidas R$6,99 tem de vários sabores isso aqui é muito bom é tipo aqueles tubinhos recheados olha se não tem preço é de graça, né? R$4,99 biscoitos castanhas amêndoas olha mais gel e pele aqui tem bastante opção de utensílio pra casa é um kit com três facas R$7,99 R$2,99 olha isso aqui pra fazer chá diferente, né? coloca as ervas ali no meio e faz o chá R$2,99 e daí tem alguns produtos de marca olha essa marca aqui é boa, né? KitchenAid preço normal fora é R$12,99 e tá por R$7,99 cortador de pizza parece ter bastante qualidade olha que diferente esse aqui é um cortador de alho R$5,99 ó Cusinarte também espumadeira ah isso aqui é pra bater R$7,99 aqueles batedor portátil mixer portátil né? kit de potes dessa marca é muito boa inclusive são os produtos bem caros assim R$39,99 isso aqui no Brasil deve ser um valor bem alto é pote hermético então aqui tem esponja pra banho de todos os tipos que tu possa imaginar tem até luvinha ali embaixo vamos pegar uma de exemplo essa daqui que vem aparentemente dois packs ó R$4 eu não sei quanto toma uma esponja dessa no Brasil mas eu acho que isso aqui não tá saindo muito barato não me conta aqui nos comentários quanto que tá saindo uma dessas aí no Brasil ó tem capa de pra tomar banho 4 dólares aí aqui tem máscara pra olheira pra tirar cravo do nariz pra rosto de todos os tipos ó tem isso aqui que é pra fazer massagem no rosto R$12,99 tem um negócio que eu gosto bastante que são esses aqui pra colocar no nariz pra tirar cravo não tira 100% mas ao meu ver ajuda tira alguns esse aqui ó tá R$3,99 uma caixinha com 18 tepezinho 18 adesivinho desse achei que tá bom o preço ó daí tem máscara R$4,99 5 máscaras preço tá bom também acho que no Brasil a gente já compartilhou de outras marcas a partir de R$7,00 a R$8,00 cada uma e olha que legal tem esses espelhos com luzes pra se maquiar nossa é bem pesado como vê ó esse tá R$69,99 é bem pesado pra levar na mala acho complicado porque já vai roubar um bom espaço da mala de 23 quilos né aí depois tem espelhinhos individuais vamos ver quanto um simplinho assim ó R$12,99 e aqui tem vários lencinhos removedor de maquiagem aqui é muito legal que tem muita coisa de decoração por exemplo agora tá perto da Páscoa então olhem isso vários cotonetes já num porta cotonete temático da Páscoa por R$6,99 isso é muito legal porque tem muito aqui olha esse que amor e tem um outro aqui que são várias esponjinhas acho que pra maquiagem pra que tanta esponja minha gente R$5,99 será que são sabonetes fiquei na dúvida a ideia é que também tem uma seção gigantesca de lingerie lá tem um monte de pijama e daí é tudo separado por tamanho mas não tem por exemplo não quer dizer que eu achei esse tamanho aqui 36D se meu tamanho é 38D que eu vou encontrar um igual mas tem muita opção e tem umas coisas que os preços são bons por exemplo eu já fiz vídeo da Vitória Secrets e lá cada sutiã tava de R$19,99 a R$24,99 aqui é claro que não é Vitória Secrets mas o packzinho com 3 sutiãs R$29,99 e o sutiã assim como na Vitória Secrets é legal porque o tamanho é exatamente igual da Vitória Secrets não é tamanho PMG 42, 44, 48 tu vai comprar o sutiã exatamente do tamanho do teu busto e da tua circunferência então isso é muito legal de novo pra saber o tamanho lá na Vitória Secrets é só pedir ajuda que uma das atendentes das vendedoras vai te ajudar a descobrir qual é o teu tamanho exato ó daí aqui tem outros modelinhos também de sutiã vamos ver quanto que tá esse esse aqui também são 3 ó R$19,99 tem de todos os tipos aqui pijama então de todos os tipos e tamanhos olha esse manga comprida calça conjunto por R$14,99 aí tem shortinho aqui tem uma camisola aqui R$12,99 essa camisola ó daí tem tudo que vocês possam imaginar de maquiagem aqui a gente tá vendo cílios tem cremes também ó vamos ver um creme da L'Oreal aqui R$10,99 tá caro esse aqui tá mais barato no Brasil se achar uma promoção ó tem um creme da Clinique aqui R$14,99 aí tem umas marcas mais caras por exemplo essa daqui é uma marca mais carinha daí fica numa embalagem plástica assim R$39,99 ó tem várias coisas da Clinique aqui R$19,99 R$14,99 R$16,99 R$16,99 ó daí aqui tem umas paletas de maquiagem aqui é bem importante sempre quando tu for comprar conferir se tá inteiro porque as pessoas às vezes quebram deixam quebrado e era isso ó esse tá com um quebrado vamos ver quanto esse tá sem preço minha gente não sei quanto vamos ver se esse tem ó esse tem R$5,99 bem bonito esse ó vamos ver um outro aqui R$6,99 várias opções bem legal tá esse aqui também o preço tá bem bom claro não sei se é marca conhecida se é marca boa porque eu não conheço ó vamos ver esse aqui é pra ser blush nude e tem preço minha gente bem legal também ó aqui tem mais vamos ver esse aqui ó esse tá R$7,99 Revolution Max não sei que marca é essa tem umas coisas de marca aqui ó NARS R$14,99 não sei o que é isso ah isso aqui é paleta de sombra vamos ver o que mais que tem aqui também paleta de sombra também R$14,99 eu na verdade nunca tinha visto NARS aqui novidade vamos ver o que mais ah daí tem escova secadora secador só que é bom lembrar que a tomada é diferente do Brasil então pra usar se comprar aqui pra usar no Brasil vai ter que usar uma adaptadora universal tem vídeo inclusive aqui no canal sobre ó esse aqui R$29,99 aqui uma prancha R$59,99 não entendo muito mas acho que tá caro aqui inclusive foi onde eu comprei o meu uniforme cor de rosa meu vestido ó uma blusa R$19,99 aqui na Marshalls tem bastante roupa da Calvin Klein vamos ver se esse tem o preço R$34,99 um vestidinho meio social da Calvin Klein vamos ver o que mais que tem aqui ó vi uma cor meio parecido com o meu vestido eu acho que é o meu vestido inclusive minha gente ainda existe olha o que eu achei não, não é irmão é irmão é tipo é o meu vestido segura aí ó dá vontade até de comprar pra quando esse aqui estragar R$39,99 ó um outro vestido da mesma marca dona Karan segura aí também R$39,99 só que é aquilo minha gente tem que capar não tem muito o que fazer olha eu comprei um desse também é o macacão esse da Calvin Klein R$39,99 ó aqui tem um outro vestido comprido que eu já gostei só que essa cor é meio diferente né é não sei como ficaria em mim não amarelo R$34,99 amarelo não meu amor nossa mas é bem o estilo desse olha aqui tem um outro vestido meu abandonado tá vontade de levar minha gente esse é um tamanho menor ó vamos ver um outro aqui esse é de uma marca conhecida também R$34,99 bem bonito bem bonito aqui na Marshall as coisas são um pouco mais caras mas tu consegue achar umas coisas assim mais de qualidade né sim na Ross tu consegue achar coisas mais baratas mas nem sempre de tanta qualidade assim ó um outro macacão também da Calvin Klein quanto esse? tá lá em cima R$39,99 vamos ver o que mais e daí é esse mar de roupa de roupa e daí tu tem que catar quando tem nas araras essa plaquinha aqui é porque tá mais barato que o normal ó aqui uma blusa daquela marca que eu falei que é bem conhecida aqui o valor dela na promoção era R$19,99 mas ela tá remarcada por R$15 aqui tem nesse corredor são três corredores de brinquedos tem muita opção olha esse aqui da Fisher Price Super Pets preço normal era R$20 e tá por R$12,99 tem muita opção brinquedo você tá procurando uma opção de presente tem bastante opção no final lá tem Clearance também ó Hot Wheels era R$25 tá R$16,99 olha a banheira pra beber R$12,99 Fisher Price tem mais opções de brinquedos Buzz Lightyear R$6,99 e aqui tem uma seleção de camisetas blusas que estão com desconto tá com etiquetinha remarcada R$11,99 a R$11,99 R$13,99 R$13,99 colete de fleece lá do outro lado ali tem opções de bermudas calças bermudas calça de moletom por R$12,99 essa aqui é New Balance R$16,99 R$12,99 esse aqui quem conhece é o toletinho do South Park R$12,99 para mais opções de garrafas bermudas uma camiseta camiseta da Nike R$12,99 e era R$18 e daí assim tá tudo separado por ilhas ilhas de camiseta ilha de bermuda ilha de jeans e pelos tamanhos né G GG PMG até o XXG Champion R$10,99 R$14 vou procurar uns produtos de marca aqui para te mostrar calça R$16,99 tem que garimpar tem alguns produtos meio sem marca assim ou de marca não conhecida para a gente aqui tem uma parte de roupa infantil depois a gente volta e daí tá separado por adulto e jovens aqui no fundo tem cueca meia e lá do outro lado tem sapato a gente vai lá então olha só aqui tem umas roupas de marcas mais conhecidas essa aqui é Polo Hoplory R$24,99 enfim tem que garimpar Nautica por R$12,99 e o preço da etiqueta é R$39,50 eu tinha visto o Tome aqui vamos ver se tem olha Tome básica agora R$29,50 e aqui tá R$14,99 daí tem Polo da Tome por R$24,99 e daí as vezes tem nessas ilhas assim algumas roupas com grade então olha essa Polo aqui da Rafa Lauren por R$49,99 e eles montam uns looks assim olha a camiseta básica da Calvin Klein R$16,99 R$16,99 no valor roupas femininas a Joyce deu uma ideia no outro vídeo vamos ver infantil agora sempre na ponta das ilhas assim tem alguns conjuntinhos que tem mais de uma unidade então R$14,99 tem vestido de festa também R$24,99 bem detalhado olha que bonitinho essa aqui a Joyce já ia gostar se tivesse uma filha que bonitinho R$14,99 eu vou deixar separado vou mostrar pra ela depois aqui tem mais opções tudo por tamanho também R$7, R$8, R$9 tem os tamanhos menores também ó conjuntinho duas peças por R$9,99 tem que garimpar gente tinha mostrado antes brinquedos né e daí tem acessórios meias R$5,99 R$6,99 R$6,99 um kit com oito pares de meia da gap aqui aqui tem algumas opções de mantas de bichinho assim com manta uns kits de presente R$12,99 R$9,99 olha aqui é pra criança menor R$9,99 R$12,99 R$9,99 enfim tem muita opção tem muita opção meninos kitzinho de três peças por R$7,99 de básico olha vamos ver esse aqui é da Nike olha que bonitinho R$12,99 era R$18 blusa e bermuda bem esportista e daí tem roupa de marca também né olha esse aqui é uma bermudinha da Ralph Lauren R$9,99 acessórios copinhos né mordedores brinquedos mais opções de meia aqui daí é parte dos meninos pros meninos maiores aqui tem opções pra Páscoa né que a gente tá na época de Páscoa cintos cuecas olha um cinto R$12,99 da Guess Columbia gravatas cinto da Columbia R$12,99 reversível tem dois lados né um lado de cada cor cuecas camisetas normalmente vem essas embalagens com três quatro peças R$19,99 três camisetas aqui bonés um boné da Nike vamos ver esse é infantil R$9,99 ó clearance também tem cintos com mais desconto R$12 meias kit com seis meias da Ralph Lauren por R$11,99 reboque R$7,99 eu tenho essa meia aqui toda lisa preta é bem boa aqui a gente tem cuecas olha kit com alguma R$7,99 Hurley por R$12,99 Polo R$19,99 ele tem vários modelos marcas tem que ir só pesquisar aqui os tamanhos aqui tem algumas opções de pijamas calça de pijama assim de soft R$8 dólares umas meias mais divertidas assim kit com seis pares R$7,99 Lauren Tunes aqui tem alguns itens cortador de cabelo e aparador de pelo R$19,99 cortador de cabelo R$19,99 vem R$17 acessórios tá mais barato aqui ou no Brasil deixa aqui nos comentários eu vi que aqui tem capinhas de celular tem várias opções tem várias opções não, essa aqui tá R$8,99 pra iPhone 13 Pro Max ou 12 pulseiras de Apple Watch fone de ouvido fone de ouvido fone de ouvido sem fio R$14,99 sem marca mas tá barato aqui tem algumas opções de desodorante vamos pegar um aqui pra ver R$11,99 Eternity da Calvin Klein aqui tem alguns perfumes tem da Burberry R$39,99 de 100ml esse é o Weekend tem Versace R$34,99 aqui nesse tipo de loja não tem como experimentar é só comprar o bom é já conhecer a fragrância ou em alguma loja que tem como experimentar olha a da Tommy R$24,99 tá bem barato e é de 100ml esse daqui ó aqui tem opções de esmalte necessários aqui nesse painel aqui tem vários acessórios assim pra carro apoio pra celular tomadas cabo USB esse tipo de carregador assim é muito bom pra ter mais de uma porta USB né mais opções de pulseira R$7,99 aqui tem algumas opções de sapatos e daí tá separado por lado feminino kids e masculino e por tamanho então tem uma plaquinha assim ó tamanho 8 e daí o tamanho nos Estados Unidos é diferente né tem que saber a conversão do número do Brasil pra cá olha o tênis da Puma R$39,99 e aí será que tá barato aqui ou mais barato no Brasil o preço normal dele seria R$60 olha o Sketchers R$49,99 a questão é que normalmente não tem grade né então todo modelo no tamanho 8 possivelmente não vai ter no tamanho 6 por exemplo ó infantil R$16,99 olha que bonitinho olha esse aqui brilha no escuro R$12,99 que bonitinho olha sapato tipo sapatilha sandália tá em clearance R$24 e era R$45 R$29,99 e daí tem alguns produtos de marcas outros não olha tem um produto da Adidas aqui mas que é só a caixa são tênis simples base R$19,99 aqui tem um da Adidas R$39,99 o preço normal seria R$65 o outro da Adidas esse é bem tradicional R$44,99 Superstar que bonito esse aqui R$9,50 bem bonito tem vários da Adidas aqui Esquerchers os tênis da Levis eu gosto bastante eles não duram muito tempo mas eles são bem bonitos são confortáveis olha só de tanto usar ele é um tênis mais plano e daí começa descolar assim na ponta mas normalmente ele tem um preço bem bom olha esse aqui está R$16 e eles são bem bonitos a sola é bem confortável a palmilha é bem confortável para caminhar reboque R$39,99 tem chuteira parte masculina está bem legal olha um superstar bem tradicional deve ser o preço do outro só que não está os dois pés aqui tem chinelos R$10 esse dono tem provador aqui se precisar experimentar as roupas e mais opções de tênis de acordo com o tamanho tem móveis aqui tem uma parte de papelaria organizadores cabides ó isso daqui é para passar roupa com vapor normalmente tem o preço bom R$16 a R$99 aqui tem alguns itens para carro limpeza organização olha guirlandas para páscoa decorativas mais potes pote hermético tá clearance 4 mas tem uma seleção grande tem várias opções para escolher vários tipos garrafas copo térmico R$16,99 aqueles copos térmicos R$12,99 gelado até 24 horas quente até 8 horas itens para cozinha avental as descanso de prato jogo americano papelaria a Joyce adora essa parte aqui olha que bonito uma prancheta com um caderno R$5,99 mais decoração velas as velas normalmente tem sempre bastante opção as fragrâncias são ótimas na faixa de R$10 mais ou menos falei que ela ia estar na papelaria que ela gosta tapetes almofadas olha a etiqueta de clearance 16 e aí Joyce está no seu lugar de papelaria falei que tu gostava que lá atrás tinha mais uns eu queria uma agendinha assim bem basiquinha olha que bonita achei que é bom que não tem muita coisa porque não precisa para um dia inteiro achei bom 6 bastante opção velas aqui tem mais opções eu já tinha falado que era na faixa de 10 mas tem opções de 6 tem que lembrar dá para se esquecer né gente que tudo que a gente está olhando aqui valor em dólar tem que converter pela cotação do real para o dólar que atualmente tem na faixa de uns 5,20 5,30 e tem mais imposto no caixa esse valor aqui é o preço só do produto mais 7% do valor mais o valor do imposto e enfim daqui a pouco tem vai pagando cartão de crédito tem o IOF inclusive a gente sempre recomenda utilizar o AISE que é o melhor método de pagamento que tem mais barato de cotação de dólar e a gente tem aqui na descrição do vídeo o nosso link fazendo a sua conta através do nosso link de indicação a primeira transação de até 3 mil reais convertendo para qualquer moeda a transação as taxas que é o AISE cobre cortesia então aproveita é um método muito fácil de pagamento aqui nos Estados Unidos enfim em qualquer lugar do mundo então aqui tem lençóis lençol é algo muito bom de comprar nos Estados Unidos né que é muito barato tem muita qualidade de vários fios olha um kit da Ralph Lauren três peças King por 69 vamos ver do que que ele é olha importante sempre observar pelo menos a nossa preferência né 100% cotton 100% algodão é só debaixo de cima e duas fronhas grandes aí tem várias estampas né essa daqui é de abelha mas tem lisos tem que pesquisar aqui mas enfim esse aqui é um de valor alto olha esse aqui Kate Spade Queen 49 esse aqui com ponto diferente né ele tem um trabalhado na fronha no lençol de cima 79 mas tem aqui jogos de lençol por menos as vezes a gente encontra por 29 39 esse aqui eu acho que é mais barato olha esse aqui é 29 só tem que observar o material olha esse aqui pelo menos para nós não é o nosso gosto esse aqui é microfibra poliéster então acaba suando assim algodão é mais confortável mas tem muita opção lençol nos Estados Unidos é uma ótima de comprar se tiver espaço que a gente sabe que é cada vez mais complicado edredom também é muito bom de preço aqui e tem muita qualidade né sobrecor colcha também toalha de banho manta tem um preço muito bom aqui olha 16 99 e as toalhas de banho também tem ótimos preços 899 toalha de banho grande tem seleção de produtos para pet então aqui tudo é para pet snacks brinquedos tem muita opção meus acessórios para casa também container para guardar ração e daí sempre na fila do caixa tem bastante produto sempre é bom enquanto está aqui esperando dar uma olhadinha que às vezes tem os produtos diferentes assim casa velas café então terminamos o nosso vídeo nosso tour aqui pela Marshalls a ideia foi mostrar que tem tudo dentro da loja não tem como mostrar todos os preços tem muita coisa boa tem muita coisa boa tem muito produto bom tem marcas boas tem que garimpar como todo tipo de loja nesse estilo e nos conta aqui nos comentários tu achou que as coisas estão valendo estão muito caras me conta qual foi a tua percepção dos valores por aqui eu acho que esse vídeo merece um like né porque a gente chegou estava dia agora já está noite se inscreve aqui no canal para acompanhar os outros vídeos e ver também não deixa de ver o vídeo que a gente vai deixar aqui da Dollar Tree que é a loja de um dólar que não é mais um agora é 1,25 aqui nos Estados Unidos e tem algum outro departamento aqui dessa loja que tu queira ver que a gente volte que mostre só determinada área fala aqui nos comentários também que a gente volta e a gente te espera no próximo vídeo tchau tchau